Item 20, processo 48.500, 582, 2008, 85. Pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. em face do despacho 4.181 de 2013, que anulou os itens 3 a 6 do despacho 2.075 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Esse é um processo aqui por deveras conhecido nesse colegiado. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2013, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por maioria, conhecer do pedido de reconsideração interposto por S.A. em face do despacho 2.075 de 25 de junho de 2013, e no mérito, dar-lhe provimento para anular os itens 3 e 4 do despacho. Tal decisão foi consubstanciada no despacho 4.181 de 10 de dezembro de 2013. Inconformada com a decisão, a Energia Sustentável do Brasil S.A. protocolizou em 20 de dezembro de 2013, petição, mediante a qual requereu a anulação do despacho 4.181 de 2013. E em 15 de janeiro de 2014, fui sorteado relator da matéria, mediante sorteio público. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral. De forma que inicio convidando o doutor Lucas Baggio, representante da Energia Sustentável do Brasil. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade e informo que seria objetivo, porque vou dividir o tempo com o doutor Vitor Paranhos, que é diretor-presidente da Energia Sustentável. Bom, o requerimento de Giral busca questionar o despacho 4.181, que aprovou o projeto básico de Santo Antônio, sem a condicionante vinculada à compensação à SBR pelo afogamento da UHE Giral. Esse despacho, na verdade, tem alguns problemas, e o primeiro deles é um problema formal, porque ele resultou de uma decisão proferida em pedido de reconsideração de Santo Antônio, que não poderia ter sido conhecido por essa agência, em razão do esgotamento da esfera administrativa. Esse assunto, a aprovação do projeto básico de Santo Antônio e suas condicionantes, foi inicialmente decidido pela SGH, no despacho 3.216, substanciando, então, uma primeira decisão da diretoria, uma decisão em primeira instância. Contra esse despacho foram interpostos os recursos, e a diretoria acabou reformando esse despacho, então, atuando em segunda instância, para manter a aprovação do projeto básico de Santo Antônio, mas incluindo uma nova condicionante vinculada à compensação à energia sustentável. Destaque-se que essa discussão sobre os limites da aprovação do projeto básico de Santo Antônio estavam sendo travados desde 2011, e não foram iniciadas na diretoria, embora o instrumento sim, mas a discussão e os limites já estavam sendo travados há bastante tempo. Então, não cabe, de acordo com as regras e procedimentos da agência, e a partir de uma interpretação basilar de processo civil e processo administrativo, e pedido de reconsideração nesse caso, dada que esgotada a esfera administrativa. Mas não é só, há um problema material, porque o voto condutor, que foi aprovado por maioria, partiu de uma suposta diretriz política que obrigaria Santo Antônio a comercializar energia no ACR. E mais do que isso, a partir da portaria 234 do Ministério, que estabeleceu as diretrizes para o leilão a menos 5 de 2013, e Santo Antônio estaria obrigada a alocar 95% da sua energia, vinculada à expansão da usina, no ACR, com o que não sobraria lastro suficiente para honrar a sessão. Sobrariam 10 megawatts médios, enquanto, a partir do espaço 2075, Santo Antônio deveria ceder a geral 24 megawatts médios. E, portanto, na época o voto condutor entendeu que a sessão seria imprestável e impraticável. No entanto, não há essa diretriz política. Pelo contrário, a portaria 94 do Ministério, que calculou a garantia física de Santo Antônio, é clara, ela permite que Santo Antônio comercialize energia tanto no ACR quanto no ACL. Então não havia essa diretriz política e, portanto, uma contradição no voto condutor, que também levaria a sua reforma. E, ainda que Santo Antônio comercializasse energia no leilão, sobariam 10 megawatts médios para honrar a sessão. E caberia a Santo Antônio, ao invés de buscar a sua anulação, encontrar meios de honrar a compensação no montante total de 24 médios, e não simplesmente entendê-la que ela seria imprestável ou impraticável. Mas, e aqui, é importante destacar dois fatos novos, que ocorreram depois da decisão consolidada no despacho 4181. O primeiro deles é um fato objetivo. Santo Antônio não comercializou energia no leilão. Então, ou seja, o motivo determinante que levou ao despacho 4181, ele simplesmente deixou de existir. As supostas restrições de comercialização no ACR simplesmente deixaram de existir. pela teoria dos motivos determinantes, que é uma teoria jurídica, vinculada aos atos administrativos, quando os motivos que levam à edição do ato deixam de existir, esse ato também, portanto, não pode permanecer gerando efeitos no sistema como se houvesse os seus motivos. E, portanto, há aqui um vício a ser sanado aqui em razão desse fato supervenente dada a ausência de comercialização de energia por Santo Antônio no leilão. E há um outro fato importante, que é uma limitação decorrente de uma decisão judicial ao licenciamento ambiental de Santo Antônio na cota 71.3. Atualmente há uma liminar que impede a emissão de licença para essa operação e isso certamente pode afetar o arranjo como um todo e é necessário que seja ponderado, inclusive e especialmente enquanto essa liminar estiver em vigor e caso ela permaneça, especialmente a partir do encaminhamento de parâmetros para cálculo de garantia física de geral, considerando Santo Antônio na cota 70.5. E essa questão ambiental eu vou passar a palavra aqui ao doutor Vitor Paranhos porque ele vai trazer aqui alguns elementos específicos e de fato que vão ilustrar bem esse assunto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não vou falar só de ambiental, vou falar da realidade. Por favor, o primeiro slide. Essa é a realidade hoje de Jaci, a realidade da BR-364. O que fica muito claro é que essa agência, o Ibama, foi induzida ao erro. Na hora que Santo Antônio disse que 76 e agora 70, dizia que não existia nenhum impacto adicional, era apenas um erro altimétrico que foi acertado. E a gente vê hoje Santo Antônio numa cota abaixo da 70 e Jaci debaixo d'água, a próxima. Na hora que a gente olha esse quadro antigo, nós fomos resgatar lá atrás, a subida da cota de 70 para 70 e meio são mais 83 km² de área inundada. Na hora que vai para a cota 71.3, vai para 154 km. Ou seja, existe um impacto muito grande dessa subida de cota. A próxima. Esse é um fato interessante. Em abril de 12, Santo Antônio aprovou na ANA uma operação com o depressionamento do reservatório até a cota 68 e meio, quando a vazão fosse superior a 38.500 e ela teria que depressionar toda vez que ela chegasse em 34. Dois meses depois, ele resolve mudar o seu próprio pedido para ficar na operação na 70 e meio. E esse depressionamento se daria a partir de 38.550 metros cúdios. O que a gente olha aqui, primeiro, o depressionamento hoje não consegue mais ser feito porque é a escolha de Sofia. Se Santo Antônio depressiona o reservatório, alaga mais Porto Velho. Se não depressiona o reservatório, alaga Jaci, alaga BR. Hoje, o senador Jorge Vena está solicitando uma análise especial sobre isso, porque o Acre corre o risco de ficar desabastecido. Então, o correto era o primeiro pedido de Santo Antônio para um depressionamento para a cota 68 e meio, toda vez que a vazão fosse superior a 34 mil, a próxima. Essa é a curva-chave e a gente vê que ela está subdimensionada nessa subida de cota, a próxima. Na hora que a gente olha, hoje Santo Antônio faz uma confusão muito grande com o IBGE de 2009 e 2011. Na hora que nós vamos forrolhar o processo no IBAMA, que foi para a audiência pública em Porto Velho, e o Santo Antônio fala que vai para a cota 71. Para a NEL 71.3, ele ora usa IBGE 2009, ora usa IBGE 2011. A mesma coisa daqui a pouco a agência está fazendo multas incruzadas, porque o processo era lá de trás. A cota tem que ser toda ela referenciada no mesmo nível, que é 2011, para se ter uma consistência na questão ambiental, no dia a dia da operação da usina. A próxima. Hoje nós temos problemas nos reassentamentos nossos, o problema não é só na cidade de Jaci. Toda a desapropriação foi feita aquém da realidade. Hoje eu estou com os nossos reassentados, que lógico, sempre escolhem ficar mais perto do rio. Já tinham sido... Suas áreas reduzidas e hoje estão debaixo d'água. A próxima. Se Santo Antônio tivesse, em janeiro, começado a rebaixar o reservatório, como tinha acertado com essa agência, tinha acertado inicialmente, hoje a situação era bem mais calma. A próxima. Isso daí é o que está acontecendo em geral. Nós fomos obrigados a pedir à ANA o rebaixamento de Santo Antônio, que seria a primeira usina que teria overtop por Jusante. Ou seja, eles teriam que estar hoje na cota máxima 74,80, estão hoje na cota quase 76,80. Nós estamos tirando equipamentos que estavam para montagem e teria o risco hoje de inundar as 28 máquinas da casa de força da margem direita. A próxima. Estamos correndo contra o tempo de altear em secadeira de Jusante, montante, não existe risco nenhum para geral, para exatamente não haver esse overtop. Ok? A próxima. Aí está a STP, tem uma série de outras estruturas que foram afetadas. A próxima. Mais estrutura afetada, a gente está com a torre da linha 3 debaixo d'água. A próxima. Estamos alteando, então, em secadeira de Jusante, protegendo a casa de força e correndo contra o tempo para fechar os Jusante com 14, os 14 stop logs da máquina 14 a 28. A próxima. É claro, essa agência definiu que Santo Antônio teria que depressionar o reservatório numa vazão superior a 36. Não aconteceu. Fica claro que Santo Antônio tem que ter uma consistência de usar o nível de IBGE, marco IBGE 2011. Senão, ninguém sabe o que é que nós estamos falando. A próxima. A operação na cota 71.3, conforme a proposta da SAI, agravará ainda mais o impacto observado. Quem conhece Rondônia, 70 centímetros de água em Rondônia, essa água vai, ou seja, vai muito longe. Aquilo é uma planície, planície muito grande. O que a SAI precisa fazer é refazer o estudo agora da subida da cota, da 70 para 70,5. Antes de continuar o processo de subir novamente. Há certos impactos, vamos ver o que acontece para ver se essa subida de cota é factível. E, para ela ser factível, tem que subir BR, tem que desapropriar metade da cidade de Jaci, Paraná, tem que acertar a questão estrutural e tem que seguir a regra de depressionamento. A solicitação da SBR, que em função das novas informações existentes sobre a subida da cota para 70,5, a SGH analise novamente a viabilidade do pedido da SAI para operar na cota 71.3. Se é inviável, 70,5, 71.3 é realmente absolutamente inviável, sem uma grande intervenção social, uma grande intervenção de engenharia e sem acertar a perda hoje existente em geral. O ganho para essa subida de cota é global, são 180 mega. Então, esse é o pedido, ok? Obrigado. Obrigado. Então, convido o doutor Gustavo Assígio Oliveira, representante da Santa Antônia Energia SA. Sr. Diretor-Geral, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores que compõem o coro para julgamento, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, Sras. e Srs. O objeto de deliberação da diretoria nessa oportunidade é relativamente simples, apesar das exposições de tentação oral terem desviado o foco e a objetividade do objeto de deliberação nessa oportunidade, de modo que eu vou me cingir ao que está em deliberação nessa oportunidade. Se trata, na verdade, de um pedido de esclarecimento, ou novo pedido de reconsideração da energia sustentável do Brasil, em face do despacho 4181, que anulou ou revogou a imposição de cessão de laço da Santa Antônia em favor da SBR. Antes de analisar propriamente o objeto do recurso, cumpre também, em homenagem ao contraditório, estabelecer o histórico desse processo, de modo a evidenciar que, a partir do despacho 3216-2013, proferido pela SGH em primeira instância, aquela superintendência considerou 3 atendidas 3 de 4 das condicionantes que foram impostas para aprovação do PBCA de Santo Antônio. Especificamente, a anuência da Agência Nacional de Águas, declaração de investimento do empreendedor e análise do impacto das estruturas de UHE geral, as quais, após processo específico de fiscalização, se apurou que não haveria qualquer impacto nas estruturas de geral, considerando-se os padrões construtivos que deveriam ser observados e homologados pela agência. E, por fim, esse mesmo despacho ratificou a necessidade que fosse obtida a anuência prévia do IBAMA como condição de aprovação do projeto de Santo Antônio. Por vislumbrar que a instrução do processo já apresentava condições de aprovação quanto à questão ambiental, é que Santo Antônio interpôs um recurso especificamente sobre essa discussão de necessidade de anuência prévia do IBAMA. A SBR também apresentou recurso e, naquela oportunidade, especificamente quanto ao despacho 3.216, não houve qualquer deliberação expressa, explícita, sobre qualquer mecanismo de cessão de lastro ou de indenização em favor da SBR. Então, por isso que essa decisão não tratou da matéria relativa à cessão de lastro. Posteriormente, então, apreciando o recurso de Santo Antônio, foi proferido, e de geral, obviamente, foi proferido o despacho de 2075, que aprovou o projeto base de Santo Antônio, com seis unidades adicionais e elevação do reservatório para a cota de 71.3, condicionando o enchimento do reservatório à alteração da licença de operação da usina, na medida em que a usina já detinha todas as licenças ambientais emitidas pelo IBAMA. E aí inovou, criando e regulamentando o inédito mecanismo de cessão de laço de energia em favor da UHE geral. Esse tema foi decidido original e, em primeira vez, pela própria diretoria da ANEL. Por isso, Santo Antônio manejou um primeiro pedido de reconsideração, especificamente sobre este ponto, que não havia sido enfrentado expressamente pela diretoria em qualquer outra oportunidade. Apesar de haver notas técnicas, pareceres, abordando acessoriamente o tema, isso não foi objeto de qualquer decisão da diretoria, a não ser em primeira vez pelo despacho de 2075. Então, exatamente por se tratar de um tema decidido originalmente em sede de diretoria, Santo Antônio aviou o primeiro pedido de reconsideração, que culminou no despacho 4.181.2013, onde a diretoria da ANEL revogou, ou anulou, a obrigação de cessão de laço criada pelo despacho, tendo em vista a necessidade de direito adquirido da SBR e a fronta política energética nacional estabelecida pelo MME. Então, esse é o histórico de atos decisórios que culminaram até o presente momento. E aí, a SBR, com base no direito de pedir esclarecimento sobre o conteúdo da decisão, aviou esse pedido de esclarecimento ou pedido de reconsideração ou embargo de declaração, aduzindo ou apresentando supostos vícios internos do acordo, contradições e omissões que estariam acoimando de vício o despacho recorrido. A própria apresentação feita pelos representantes da SBR e da tribuna deixa evidente que, a propósito de se discutir vícios internos e intrínsecos ao despacho, pretendem reabrir a própria discussão e mais, vão além para inserir discussões de âmbito ambiental que não devem ser tratados, nesse momento estão sendo tratados pelos órgãos competentes, mas que não fazem parte do objeto de discussão nesta assentada. Então, fica evidente que o pretexto da SBR é discutir o próprio método da sessão, o que não se compadece constituto do pedido de esclarecimento, que a própria diretoria, em reiterados precedentes, tem demonstrado que pedido de esclarecimento, assim como embargo de declaração, tem como objetivo o princípio sanar vícios internos do julgado, ou seja, omissões, contradições, obscuridades ou erro material do próprio julgado, a exemplo do que ocorre também no Poder Judiciário com os embargos de declaração. E aqui dois registros são importantes. Omissão significa não enfrentar questões jurídicas ou fáticas técnicas relevantes para o desate da questão, e não rebater um a um todos os argumentos da parte quando estivesse respondendo a um questionário. Então, obviamente que se a diretoria externa a sua fundamentação de forma coerente com um fundamento, é óbvio que a discordância com esse fundamento não configura ou a ausência de enfrentamento de cada um dos temas colocados não significa omissão no julgado ou vício da decisão. E o segundo é que a contradição que justifica o pedido de reconsideração é aquela contradição interna ao julgado, ou seja, é entre os vários itens do julgado e não a contradição do julgado com o argumento da parte que está recorrendo. Então, obviamente que o pedido de reconsideração ou esclarecimento não comporta conhecimento que, na verdade, pretende discutir o próprio mérito da sessão de lastro, que já foi exaustivamente enfrentado e decidido pela diretoria da ANEL. Então, na verdade, Santo Antônio faz um pedido preliminar que sequer seja conhecido o pedido de esclarecimentos ou reconsideração. Bom, e aí, para rebater os argumentos da SBR, também não há necessidade de maiores complexidades. Na verdade, o recurso da SBR está baseado na omissão do julgado, contradição e, eventual, falha na instrução do processo por não ter sido oportunizado a ela direito de defesa e contraditório. O primeiro argumento que se coloca é, na verdade, basta uma leitura atenta do voto que culminou no despacho 4071 para se identificar a remissão aos fundamentos dos votos de emergência do despacho 2075 quanto à inexistência de direito adquirido e sequer de afetação da UHE geral pela aprovação do projeto Bairro Santo Antônio. Então, não há que se falar em afogamento ou afetação em termos de redução de garantia física atribuída à UHE geral por força de atos de outorga da ANEL ou do poder concedente. Então, na verdade, a suposta contradição e omissão só existe a partir do momento que se faz uma interpretação isolada dos fundamentos do despacho 4071 que, na verdade, faz remissão expressa aos votos divergentes e que, portanto, nos termos da legislação de regência, incorporam-se ao próprio ato decisório. Isso é absolutamente pacífico. Então, se não existe expectativa de direito ou direito adquirido, não gera dever reparação ou compensação e, portanto, descabível a cessão de energia em favor de geral. E, obviamente, em decorrência do articulado no item anterior, não existe qualquer omissão ou contradição da decisão da diretoria que analisou exaustivamente todos os argumentos, todas as teses, todos os aspectos relevantes para a decisão. Enfim, isso foi exaustivamente discutido pela diretoria da ANEL. Então, não há qualquer omissão ou contradição, mas sim mero inconformismo com o teor da decisão. E aí, entramos propriamente no mérito da discussão. O que Santo Antônio colocou no seu recurso e que, no final, em adição ao que foi estabelecido como inexistência de direito adquirido ou afetação ou frustração de expectativa de direito de geral, é que a cessão de laço, tal como definida originalmente no Dispasse 2075, não foi referendada ou não foi acolhida pelo poder concedente nos atos posteriores à deliberação da diretoria. E a contrariedade à política energética decorre desse mero confronto entre o mecanismo de cessão que foi criado pela diretoria e os atos posteriores praticados pelo MME, independentemente da sua efetiva prática ou não. A análise aqui é feita em abstrato, em termos gerais, para demonstrar a incompatibilidade da cessão com a política energética. E quais são esses atos do Ministério que demonstrariam essa incompatibilidade? O primeiro deles, e aí o ofício 149 explicita cada um deles, é de que o cálculo e definição da garantia física seriam a competência do MME nos termos da portaria 861, portanto não poderia haver uma forma de cessão que implicasse indiretamente a afetação desse cálculo de garantia física. A EPE e o MME já definiram o aproveitamento ótimo do potencial por meio de várias notas técnicas. O MME, posteriormente ao despacho de 2075, não referendou a denominada cessão de garantia física na medida em que fixou a garantia física da ampliação de Santo Antônio em 206,2, que era exatamente o que seria atribuído naturalmente pela repartição do aproveitamento ótimo a Santo Antônio. O preço teto do leilão não poderia ser artificialmente elevado, como sugeriu no despacho, e as condições de operação do reservatório da URG foram definidas pela ANA, o que frustraria a viabilidade da alternativa abunã. E, por fim, e esse foi um fundamento mais explorado pelo voto, mas que, enfim, é apenas mais um dentre todos esses, de que as regras estabelecidas para a participação no segundo leilão a menos em 2013, pela portaria 243, também seriam incompatíveis com a cessão, caso a SAESA optasse pela venda no ACR. Obviamente, ficou assegurada a possibilidade de vender tanto no ACL quanto no ACR, mas, obviamente, caso se optasse pela decisão de venda no ACR, o montante destinado ao mercado regulado seria absolutamente incompatível com a possibilidade de cessão de laço. E aí, já encaminhando para finalizar, um outro argumento que foi colocado pela SBR é a existência de vício na instrução, mas é evidente que não está minimamente caracterizado. Ela tomou conhecimento do processo, se manifestou por escrito em diversas oportunidades, fez uso de sustentação oral em todas as oportunidades de julgamento relativo a esse tema, foi recebida em audiência pelos diretores da ANEL, e isso consta expressamente também do voto condutor do despacho recorrido, de modo que não há o que se falar em qualquer cerceamento de defesa. E, por fim, o resultado do leilão é irrelevante para fins de se aferir à contrariedade da decisão em tese com a política energética, na medida em que os atos posteriores são abstratamente incompatíveis com a cessão de laço. Daí decorre a contrariedade à política, independentemente do resultado efetivo por circunstâncias de mercado, enfim, que justificaram a frustração na participação do leilão, mas são irrelevantes para fins de aferir. Então, já concluindo, o pedido de esclarecimento não merece conhecimento, o despacho recorrido não padece de quaisquer dos vícios internos apontados, e, tal como reconhecido no despacho recorrido, a cessão de laço contraria a política energética nacional, portaria 94, sendo efetivo o resultado do leilão irrelevante para essa análise, e não há qualquer vício de instrução no processo. Então, base nesse fundamento, santo Antônio requer o não conhecimento do recurso ou o caso conhecido que seja negado o provimento. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui, então, de pedido de reconsideração, e faço o despacho da diretoria que decidiu essa longa controvérsia. Aqui foram colocados uma série de argumentos na sustentação oral, argumentos jurídicos, que não foram examinados pela Procuradoria, então a nossa manifestação aqui não tem como ser entendida como uma manifestação exaustiva, até pela falta de análise específica de cada um desses argumentos. Vejo também que vários desses pontos que foram colocados aqui, na verdade, demandariam a instrução de um novo processo, pedidos autônomos, sem desconsiderar a importância dos argumentos colocados, mas talvez não caibam na discussão desse pedido aqui de reconsideração. Muitas dessas questões de conhecimento já foram objeto de manifestação da Procuradoria na decisão anterior, e como disse, na falta de um parecer específico, a nossa manifestação não tem a completude desejada, mas faço apenas uma observação que o argumento de omissão, ou de que todos os elementos não foram observados, ou que eventualmente a decisão partiu de uma premissa equivocada, que é uma violação a uma política energética estabelecida pelo MME. Embora sem uma análise mais profunda da Procuradoria, é importante observar que a omissão não pode ser examinada apenas considerando o voto do relator, mas também todos os votos exarados nesse processo, que integram o conjunto de motivação da decisão administrativa, não se encerra apenas na manifestação do relator. Porque em relação a algumas questões de mérito, o nosso parecer já tinha claramente colocado a nossa discordância, inclusive com essa premissa da decisão do diretor relator de uma eventual ofensa à política energética, que de fato não enxergamos, porque a nossa decisão do ANEL foi exclusivamente no âmbito da cessão da energia, em nada afetava a definição de garantia física, e portanto não afetava nenhuma competência do Ministério de Minas e Energia. Em relação à questão da existência ou não do direito adquirido, o nosso parecer também já tinha pontuado que a questão não se singia em saber se existia ou não o direito adquirido, mas entendemos que ali havia uma expectativa, uma legítima expectativa que deveria ser preservada pelo regulador. Então são essas as considerações, de alguma maneira limitadas pela nossa não manifestação nesse pleito, com um parecer específico. Senhores diretores, não demandei parecer da Procuradoria, por ter convicção de não haver necessidade. Esse é um assunto que foi exaustivamente debatido nesse colegiado, exaustivamente debatido. Tive a oportunidade de fazer um voto em separado, onde com profundidade alinhavei meus argumentos. E quero colocar que nessa análise vou me deter única e exclusivamente ao objeto do recurso, que é a questão da sessão de laço. Não estou analisando mais nenhum outro ponto. Então, de uma forma bem pragmática, como na qualidade relator, encarei a condição desse processo. A diretoria da ANEL, em 2013, exarou o despacho 2075, em que aprovou o projeto Basta, o HE Santo Antônio, condicionando o aumento do reservatório para a cota 71.3, a emissão da licença ambiental, do IBAMA, e nessa decisão impôs um regulamento, que era a da sessão. Essa questão da sessão, eu acho que o voto que profurei é claro, está bem motivado, onde eu coloco todos os argumentos, de que não há direito adquirido à sessão, mera expectativa, e que no último parágrafo de meu voto, diante de um acordo que havia sido feito, então acompanhava na linha de que se fosse aprovada essa sessão, argumento também utilizado pelo diretor Edvaldo Santana. Só que, após exarar essa decisão, observou-se que não houve esse acordo, na minha perspectiva, foi a primeira decisão, foi o primeiro momento em que se houve a imposição da sessão, então houve um recurso, e esse recurso foi analisado pela diretoria, e culminou com a edição do despacho 4.181, onde a diretoria reformou a decisão anterior, e entendeu que não há que se falar em sessão por não haver direito adquirido. E agora, mais uma vez, estou diante de um recurso sobre essa decisão da sessão, e é única e exclusivamente sobre isso que vou me deter. Então, num primeiro momento, poderia aprofundar uma análise, e aí sim entrar numa questão jurídica, se cabia ou não cabia o recurso. Diante da relevância e da profundidade dessa questão, excepcionalmente eu estou entendendo que o recurso é cabível, e vou promover a análise de mérito. Então, trata-se do exame do pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustensável do Brasil, em face do despacho 4.181. A recorrente alegou que o esgotamento da esfera administrativa, a existência de omissões e contradições no voto, bem como, aqui agora não é mais no voto, é na posição da diretoria colegiada da ANEL, porque o voto foi recepcionado pelo colegiado. Então, a existência de omissões e contradições na decisão tomada pelo colegiado da ANEL, bem como a ocorrência de fatos supervenientes, imporiam a anulação do despacho. Ocorre o que, senhores diretores? As alegações apresentadas pela recorrente foram devidamente enfrentadas pelo diretor Edivaldo Santana, à época, ao proferir o voto condutor da decisão que culminou na edição do despacho 4.181, de 2013, hora recorrido. Do voto transcreve-se os seguintes trechos. E vou ler aqui a manifestação do diretor Edivaldo, que foi acompanhada pelo colegiado. Então, diz o doutor Edivaldo, quanto ao conhecimento ou não do pedido de reconsideração, em conversas que tive com a Procuradoria-Geral da ANEL, há cerca de 30 dias, houve a necessidade ou não de uma manifestação da Procuradoria por escrito, o entendimento foi de que não seria necessário um parecer jurídico, tendo em vista que o recurso original teria sido contra a não aprovação do projeto básico da SGH, enquanto o presente pedido de reconsideração seria contra um fato novo, no mesmo processo que seriam as novas condições estabelecidas pela ANEL, no caso a sessão, para ampliação da usina pudesse entrar em operação comercial. Com efeito, no recurso anterior da SAI, estava claro para a SGH que o projeto básico estava em condições de ser aprovado, mas era necessária a licença ambiental pertinente e não a sessão de laço. O fundamento do recurso da SAI era basicamente a retirada da exigência da licença ambiental, do que parece não haver dúvidas. Continua o doutor Edivaldo. Em nova conversa que tive ontem com o procurador-geral, o mesmo me informou que tal posição seria modificada por entender à procuradoria que a sessão de laço já fazia parte de documentos que estão no processo, como a nota técnica 221 da SGH, de 1º de julho de 2011. Segue abaixo minha opinião sobre essa importante preliminar. A Lei 9784 e a Resolução 273 são muito objetivas na orientação de em quais situações um recurso não deve ser aceito. A intempestividade e o exaurimento da esfera administrativa são duas dessas situações. Logo, devem ser respondidas preliminamente três questões. O objeto desse pedido de reconsideração já foi submetido a mais de uma decisão no âmbito da diretoria e colegiado da ANEL? Indo um pouco mais longe, o objeto desse pedido de reconsideração já foi submetido a outra decisão antes da diretoria, no âmbito da agência? O pedido de reconsideração foi apresentado fora do prazo? Então, quando o falo menciona decisão, não é manifestação opinativo das áreas técnicas que compõem, das unidades organizacionais que compõem essa agência, mas sim ato publicado no Diário Oficial da União, que é só isso que se entende como uma decisão. É um despacho ou uma resolução. Resolução da diretoria ou um despacho oriundo da superintendência ou da própria diretoria da ANEL? Então, a SBR, por mais de uma vez, procurou mostrar que o recurso não deveria ser conhecido, o que tem certa lógica, tendo em vista que a diretoria da ANEL já teria se manifestado em razão de um recurso da SAESA contra uma decisão da SGH, que não teria aprovado o projeto básico consolidado, condicionando a apresentação da licença ambiental pertinente, que era o foco da disputa. Na carta protocolada no dia 2 de dezembro de 2013, a SBR argumenta que a discussão quanto à sessão de laço seria inerente ao pleito de aprovação do projeto básico, e procura mostrar isso fazendo referência às duas notas técnicas da SGH, a de número 221 e de número 243, ambas de 2011. Na primeira nota técnica, observa o diretor Edivaldo, segundo a SBR, a SGH entendeu pela impossibilidade de aprovação do projeto básico ao Gás Santo Antônio, em razão de afogamento da usina de geral, com o que era necessário que as concessionárias firmassem entendimento sobre o tema. Ainda segundo a SBR, sobreveveu então o parecer da Procuradoria 406, que, embora incompleto, teria superado essa restrição. Nesse sentido, foi elaborada a nota técnica 243 de 2011, que entendeu pela possibilidade de aprovação do projeto básico ao Gás Santo Antônio, sem a respectiva compensação energética à SBR. Quanto à primeira nota técnica, anela um capítulo denominado proposta de alocação, mas que, a partir de princípios muito razoáveis, jamais consolidados na agência, procura estimar quanto deveria ser alocado de garantia física para cada uma das usinas, considerando o conceito de disposição a investir. Porém, sequer os cálculos ali realizados fazem parte das recomendações da referida nota técnica. Continua o doutor Edivaldo. Consta no item 86 da nota técnica que os pleitos formulados pela SAI, relativa à ampliação, comprovadamente maximizam a produção de energia na cascata do Rio Madeira, mas necessitam de ajuste nos contratos firmados com as concessionárias SAI e SBR para serem viabilizados, ou seja, um ato vinculado. Já no item 87 da mesma nota técnica, que é descrito que, na hipótese de não se concretizar o mencionado acordo entre as concessionárias, restam as possibilidades de cada concessionária ampliar suas usinas segundo seus próprios interesses, respeitadas as condições de contorno hoje existentes, cujas decisões possivelmente estão atreladas à questão alocativa relacionada ao ganho de energia existente no canal de fuga da usina de Giral. A deliberação dessa matéria, em consonância com decisão proferida pela diretoria da ANEL, deverá ser feita junto ao MME. Provavelmente, a SGH, quando fala de questão alocativa, quisesse dizer que as partes deveriam celebrar acordo, o que também afirma a SBR, que usa o termo entendimento. Só que isso não aconteceu, mas sim uma seção de laço determinada pela ANEL. Além disso, a esta parte, a SGH, deixou evidente a deliberação da matéria é de responsabilidade do MME, ouvida a ANEL. A recomendação da nota técnica é de que, em face dos rebatimentos jurídicos que a análise em questão detém sobre a concessão da OGE de Santo Antônio em geral, recomende-se encaminhamento desta nota técnica à Procuradoria para manifestação acerca das questões jurídicas adiacentes, segundo sua esfera de competência. A segunda nota técnica, em que, em momento algum, fala em compensação, mas sim em uma declaração da SAI, de que estaria disposta a investir nas quatro unidades geradoras adicionais, independente da decisão do poder concedente em relação à alocação da parcela de ganho energético mencionada, tendo em vista ser essa uma decisão que foge à alçada da superintendência. O Ministério já estabeleceu as garantias físicas das usinas, isto é, alocou o total de garantia física adicional e não determinou qualquer tipo de compensação, como mostra o diretor Edivaldo adiante. Ainda sobre se está ou não exaurida a esfera administrativa, então, naquela época, ainda tinha-se essa dúvida. O recurso da SAI, julgado anteriormente, foi contra a aprovação do projeto básico consolidado, que ficou condicionado à obtenção da licença ambiental pertinente. O voto vista, que sustentou o despacho 2075, retirou tal condição e sequer incluiu outra condição para que o projeto básico, objeto do recurso original, fosse aprovado. A sessão de laço sugere como uma condição para a entrada em operação comercial da ampliação do Aguaia Santo Antônio e, a propósito, diz o doutor Edivaldo, já concluindo, que a sessão de laço foi uma única coisa que foi discutida na reunião de diretoria da Anel, que concordou com o voto vista. Portanto, objetivamente, esta é a segunda vez que a sessão de laço foi discutida na Anel, com o objeto de uma decisão. E, da mesma forma, e conclui o doutor Edivaldo, da mesma forma, senhores diretores, não se identificam omissões e contradições no voto, ou a superveniência de fatos que imporiam a anulação da decisão tomada pelo colegiado da Anel. Haja vista que o voto foi absolutamente claro ao afirmar que, aí eu volto às frases do doutor Edivaldo, no que se refere ao mérito, sempre entendi, e assim me manifestei, desde o voto original, que a SBR não teria direito adquirido por ter tido seu projeto básico aprovado antes pela SGH, ou qualquer expectativa de direito, mesmo porque o aproveitamento ótimo para atender ao que determina a lei e ao edital das duas usinas, deve ser o que contemplar as modificações dos projetos básicos aprovados pela Anel. E sustentei, sustentou o doutor Edivaldo, minha posição, já na primeira reunião pública da diretoria para cuidar do tema, apenas no edital e, o que é muito relevante, em argumentos e decisões do TCU, estando parte delas na fundamentação do voto vista e do voto em separado, que aí é de minha autoria. Esse entendimento da não existência do direito adquirido foi o mesmo de dois outros diretores, inclusive o relator do voto vista, que foi o diretor Julião. Conclui o diretor Edivaldo. Percebe, portanto, senhores diretores, que o argumento quanto à eventual violação de uma hipotética diretriz do poder concedente foi acessório e não determinante para a decisão tomada. Verifica-se que o aspecto determinado na edição do despacho 4.181 de 2013 foi o reconhecimento da não existência de direito adquirido pela ESBR, a alocação de garantia física adicional e, pois, da ilegalidade da decisão anterior. Dessa maneira, entende-se que a matéria foi objeto de análise cuidadosa e recebeu o tratamento adequado. Não se identifica, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade ou omissão na decisão recorrida. Não há razões, portanto, para a alteração do despacho 4.181 de 2013. A partir de tais argumentos, que consta do processo 48.500.000.582.2008.85, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil em face do despacho 4.181 de 10 de dezembro de 2013 e, no mérito, negar-lhe o provimento ao voto. Tem discussão? Eu farei uma indagação à Procuradoria. O doutor André, no seu voto, ele analisou e tem um entendimento que os alegados vícios não estão presentes. A Procuradoria disse que tem uma manifestação ainda que incompleta, porque não teve a oportunidade de analisar e emitir um parecer, mas você tem condições de se posicionar de forma mais conclusiva sobre, na visão da Procuradoria, se tem ou não esses vícios alegados? Bom, sem uma manifestação quanto ao mérito, porque o mérito, a Procuradoria já tem um parecer, tem discordância quanto a essa decisão. Agora, em relação a esse argumento do fundamento da decisão, que teria utilizado a diretriz do Ministério de Minas e Energia e que, portanto, isso deveria ter considerado. Nesse ponto, eu concordo com o encaminhamento do voto, que, ainda que esse não tenha sido o argumento principal, não é essa a única fundamentação da decisão. A decisão é o conjunto de votos da diretoria, e não somente o voto do diretor relator aqui do pedido de reconsideração, o doutor Edvaldo. Na medida que existia também um outro voto, que era o do diretor Pepitone, e que, examinado a todas essas questões, entendo que essa arguição de eventual omissão não é fundamento para a anulação da decisão. Eu, na verdade, na decisão que resultou no despacho de hora combatido, eu me posicionei, fui voto vencido, a diretoria decidiu por maioria, na linha de reformar a decisão inicial que determinava a compensação do impacto do projeto complementar. Mas aqui, realmente, já tendo sido uma decisão tomada pela diretoria, não tendo, na visão do relator e da própria procuradoria, os vícios alegados, eu não vejo razão para rediscutir realmente a matéria que já foi exaustivamente discutida pela diretoria. Na verdade, eu entendo que não cabe revisitar o mérito, a não ser que houvesse algum vício, que no entendimento, então, não existe. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator André Pepitone. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Energia Sustentável do Brasil em face do despacho 4.181, de 2013, no mérito negado de provimento. Próximo vídeo. Tchau.